E também tem uma outra coisa, que a gente tem que ser real também, cara. Concurso não é pra todo mundo. Eu vi um vídeo já do Alex Meirelles, você sabe quem é o Alex Meirelles, né? Ele falou assim, gente, põe na cabeça uma coisa. Não é todo mundo que vai passar em concurso, não é todo mundo que tem o dom pra concurso. Vai fazer outra coisa. Ele falou isso, o Alex Meirelles. Eu vi no vídeo dele, na hora que eu vi, até achei minha assim, falei, nossa, meu, é meio doído ouvir isso. Mas às vezes é real, cara. Às vezes a pessoa não nasceu pra fazer concurso público. Tem que ter outra coisa, né? Mas se a pessoa sente que ela quer, por mais que seja difícil, ela vai ter que se esforçar muito mais do que uma pessoa que eventualmente passar no concurso. Isso eu digo por mim, cara. Eu sei da minha dificuldade que eu tive, eu era vagal e tal, mas eu tive que batalhar muito mais pra passar no concurso. Muito mais. Porque eu sei que a galera era muito mais forte que eu. E que nem ele falou, o negócio de desistir. Ele falou, gente, você viu que se não é pra concurso, também desiste, não precisa ficar sofrendo. Mas se a pessoa quer, continua, cara. Se a pessoa realmente quer mesmo, continua. O cara lá que jogava comigo lá, cara, eu já falei dele aqui. Ele falou, você é concursado e tal? Ele trabalhava numa empresa privada aí, uma empresa boa. Ele falou assim, Anderson, eu tô cansado, cara. Eu não aguento mais trabalhar 12, 13, 14 horas por dia. E, cara, eu vejo você aí muito mais tranquilo. Cara, eu tô pensando em fazer concurso. Ele falou pra mim na época. Eu falei, você quer mesmo? Quero, cara, quero. Eu falei, então compra esse curso, faz isso. Ele ganhava bem. Ele fez tudo certinho, cara. Estudou mesmo. Você via que ele tava estudando, mandava pra mim todo dia e tal. Aí foi fazer a prova do TJ de Escrevente. Pra você ter uma ideia, TJ de Escrevente pagava metade do que ele ganhava. Hoje paga uns 6 mil. Ele ganhava o dobro. E ele falou, não, mas eu vou sim, Anderson. Eu não aguento mais. De tão assim cansado que ele tava. E aí ele fez a prova. A primeira prova da vida, ele acertou 62 questões de 90. Assim, cara, pra primeira prova de Escrevente... Tá muito bom. Tá bom, cara. Tudo bem, não vai passar. Ele tinha que acertar lá as suas 70 questões. A gente sabe, é real. É 70, 70 e pouca. Não, até mais, né? De 90, umas 80 e pouca. Mas assim, cara, pro primeiro concurso, tá bom. Ele nunca estudou pra concurso. Cara, não é da área. Aí ele falou assim, não é pra mim, não. Isso daí não é pra mim. Desisto. Me matei pra caramba e não consegui. Eu falei pra ele, porra, mas você queria já passar em TJ, Escrevente de Primeiro? Não, não quero mais. E desistiu, cara. E às vezes ele tinha um puta potencial, cara. Mas desistiu. Ficou na empresa e tal. E aí eu já até brinco com ele. Tá vendo meu canal lá? Eu falo assim direto pra ele. Tô nada, cara. Não tenho tempo pra ficar vendo seu canal, não. Mas ele desistiu, cara. Mas foi muito bem. Foi muito bem. Foi o primeiro concurso, cara. É o que eu já falando, né? Às vezes a pessoa foca na derrota e esquece de comemorar essas pequenas vitórias, né? Tipo, tudo bem se ele prestasse mais uns três concursos aí pra ele avaliar. Peraí, no primeiro eu acertei 60 e tantas questões de 90. Pô, no segundo eu já acertei mais de 70. Ou no terceiro eu acertei 80. Aí, ou então se o cara fala, primeiro eu acertei 60 e tantas questões. No segundo eu acertei 50. No terceiro eu acertei 40. Eu vou parar com isso, não é pra mim. Aí eu concordo. Porque aí ele sente que não tá evoluindo. Peraí, eu não tô evoluindo, eu vou ficar perdendo meu tempo aqui? Tá certíssimo. Agora, no primeiro concurso você já desistiu. Eu acho que aí, assim, talvez é jogar a expectativa, começar com a expectativa muito em cima e não saber administrar isso, né? Sim, sim. Acho que, às vezes, eu falo, já aconteceu muitas vezes comigo de fazer uma prova com expectativa em alta, cara. De falar assim, nossa, tô voando nessa prova. Chegar lá e tomar uma porrada. Aí você fala, nossa, cara. O TRT, quando eu fiz, pra analista. Não é bem assim, não tá bem do jeito que eu tava imaginando, não. Mas aí, tipo, aí o que eu vou fazer? Nossa, eu sou um bosta. Eu falei, não, eu fiz do jeito que eu tava, eu tava confiante. Só que, nesse processo não deu. Esse processo, essa prova, não foi do jeito que eu tava esperando. Quem sabe na próxima, né? É por isso que eu falo do concurso, que ele comentou pra você, do concurso Escadinha, cara. Quando você foca num concurso só, assim, cara, só se você for muito fodão. A chance de você tomar um pau é muito maior do que você passar. Não tem jeito. Isso é realidade. Não depende, única e exclusivamente só do seu potencial. Porque tem cara que tá melhor. Às vezes é um dia que você não tá bem. Sei lá, cara. Dá uma pedra no rim, dá uma dor de barriga. A gente não sabe. E aí, aquele concurso que você não passou, cara, a chance de você desistir é muito grande. Por exemplo, o cara que foca no Bacen. Bacen é um concurso que tem uma vez a cada 10 anos, cara. Imagina se o cara não vai prestar nenhum outro concurso nesse período. Ele fica, ah, vou esperar só o do Bacen. Aí, tá, aí tem ele e não passa. Aí, o que ele vai fazer? Ah, vou desistir. Até que eu falei aquela hora, nesse sentido, vale a pena você seguir na escadinha mais concursos que tenham a relação com aquilo. Eu só acho, pelo menos pra mim, não funcionaria eu ir pra outras áreas, assim, sabe? Ah, eu quero a área jurídica, mas não vou ficar em escadinha no fiscal. Pra mim, isso não funcionaria. Mas aí, que nem esse exemplo que você deu, o cara não vai ficar esperando, né? 5, 10 anos, né? Tem que... Tem que... Faz parte do processo, né? Aí o cara espera 5, 6 anos. Aí abre o concurso, ele faz e não passa. É. Eu falo, meu, tem 6 anos que eu tô estudando pra esse concurso aqui. Tem que ter carta na manga, né? Tem que ter cartas na manga, isso é importante. Esse concurso da Receita que teve agora, faz alguns meses, da Receita Federal, tava sem concurso desde 2014. 9 anos sem concurso. Cara, muita gente que eu vi lá no canal, tava estudando só pra esse concurso. Eu não sei se passou, mas só pra esse concurso, cara. Vai ter agora... Eles tão querendo fazer prova ano que vem pra FT, né? Onde tem o fiscal do trabalho. Que é um cargo top. Esse concurso tá desde, sei lá, 2009, 2010, sem ter esse concurso. E tem gente que tá estudando pra FT, cara. Direito do Trabalho, NRs, que as normas regulamentadoras tão lá, tão... E assim, cara, claro, eu torço pra que o pessoal passe, mas muitas pessoas dessa galera aí não vão passar. E aí, o que que faz? Né? Por isso que a gente volta a falar, que o Alexandre de uma idade se falou, às vezes o concurso não é pra você, cara. Sim. E pronto. Nada demais, nada pessoal. Tá tudo bem. É. Tá tudo bem. É. É o que a gente fala, né? Você se conhecer, né, cara? Você precisa se conhecer. Pra você saber se o concurso é pra você ou não, você tem que tentar. Só que eu tô falando, não adianta também você fazer um concurso e achar que aquele concurso vai balizar a sua capacidade de passar no concurso. Não, eu acho que assim, no mínimo, no mínimo, você tem que prestar uns três concursos. Pra alguma área afim, né? Lógico. Igual a gente tá falando aqui também, não adianta. Ah, você tá estudando pro TRE, aí você fala, ah, abriu o concurso da Polícia Rodoviária Federal. Ah, vou fazer a Polícia Rodoviária Federal. Ah, não. Abriu o concurso agora pra Secretaria da Fazenda. Vou fazer o... Aí também você vai ficar tirando à toa, né? Aí foge muito, né, do padrão de matérias ali, né? Acho que aí vai ficar perdendo. Aí sim é uma coisa que eu não acho. Aí é melhor você focar em um só do que ficar tirando.